Agora vamos passar para a última proposta do dia de hoje, que é a LAC 2027, versão 1, uma alteração do PDP para melhorar a qualidade das propostas e a participação no processo de desenvolvimento de políticas. Aqui temos conectado o Alejandro Guzman, que vai apresentar as propostas. E queremos lembrar o Alejandro, que conta com sete minutos a partir de agora para fazer sua apresentação. Muito bem, cumprimento todos, só um minuto que vou compartilhar a apresentação para que possamos visualizá-la. Já estão visualizando? Certo? Então, esta proposta é bastante parecida ao que tenta resolver na proposta 2020-05. Não vamos entrar em muitos detalhes da proposta e tudo o que muda, porque ela já esteve bastante tempo na lista. Vamos pegar as questões mais relevantes. Um ponto importante, o problema qual é? A comunidade tem recursos limitados, especialmente no que diz respeito ao tempo, e qualquer procedimento para que seja mais eficaz e para que conte com maior participação, exige que seja organizado, que tenha uma capacidade de priorização e que seja flexível para as pessoas que querem participar. Então, é isso que queremos conseguir. Eu gostei muito do exemplo do Arturus quanto ao quebra-cabeças. Se a gente pensar em qualquer processo, como cuidando das pessoas no hospital quando vão entrar, quando a gente organiza o trabalho de manhã cedo para ver o que faz, se não se organizar, não tem sucesso, acaba gastando tempo em coisas que não são importantes, em vez de nas coisas que são relevantes. Então, essa proposta quer possibilitar melhorar o procedimento de desenvolvimento de políticas na região e que possam ser mais discutidas e também fomentar a participação da comunidade nas discussões das políticas. Então, isso a gente já tratou, mas uma questão importante que queria esclarecer é que a proposta não sai de dias, nem semanas, nem meses, mais anos de estar acompanhando o processo e ver como diferentes mudanças que se fizeram mudaram muito pouco a participação. Então, as coisas não melhoraram devidamente e teríamos que fazer alterações para ver como funciona, especialmente quando nos baseamos na teoria de como tem que ser feito. e a priorização de processos é uma coisa que está muito bem documentada em todo tipo de processos. Em resumo, toda essa política busca dar uma oportunidade à comunidade, tomar um tempo para resolver se a proposta dá uma oportunidade, ou para resolver um problema, ou aproveitar uma oportunidade de melhoria. Isso é importante, não é só para cuidar dos problemas, mas a oportunidade de aproveitar para melhorar e justificar que o tempo que a comunidade dedique à análise desta proposta seja com mais tempo. Então, se são menos propostas, mais relevantes, as pessoas vão participar e muito mais. E eu coloco esse exemplo, tem pessoas que falaram, quando a gente pergunta por que não participa, por que você deixou de participar, eles falam porque entrei para olhar as políticas, tinha tanta coisa que eu não sabia como acompanhar, tinha tantos comentários que não são importantes, que honestamente não me deu vontade de continuar fazendo isso. Então, se temos pouco tempo, queremos garantir que o tempo que vamos usar seja usado em alguma coisa relevante. Então, as mudanças, principalmente, são... Isso se resume no gráfico. A gente acrescenta um passo no início, e temos que analisar se tem um problema, uma possibilidade de melhoria, que a política cuida disso. Caso contrário, a proposta não continuaria, e pouparemos o tempo de discussão posterior. Então, isso possibilita, de alguma forma, não discutir coisas que não são relevantes. E, basicamente, também isso implica que os moderadores resolvam sobre o consenso se a comunidade quer dedicar mais tempo ao problema ou essa oportunidade de melhorar. Muito bem, vamos diretamente à parte final. Alguns esclarecimentos. Isso não gera grupos fechados, tem comentários que tem um grupo fechado que poderia se transformar em dono do PDP. Isso é totalmente falso, porque é a comunidade que vai fazer comentários sobre os problemas, vai melhorar ou resolver, e os moderadores, que são os mesmos que participam agora, então, eles são os que vão resolver sobre o consenso. Então, essa questão do grupo fechado e tudo isso não faz sentido. É a própria comunidade de moderadores. O outro ponto é que assinalam que é o mesmo consenso duas vezes, também é falso, porque o primeiro consenso é a respeito de se a política realmente deve continuar ou não, se está atendendo um problema ou não, e se tem oportunidade de melhorar ou não, e se a comunidade quer lidar de cada tempo ou não. O segundo consenso seria quanto a política é aprovada ou não. São dois consensos totalmente diferentes, mas do mesmo grupo de pessoas, a comunidade de moderadores. Passos seguintes, nós não esperamos que essa versão seja a que atinja o consenso, porque o que justamente queremos é a participação da comunidade, para que isso possa refletir o que a comunidade quer. A gente acredita no objetivo, acreditamos muito na necessidade de uma política nesse sentido, e acreditamos que a comunidade pode nos ajudar a melhorar a forma. Algumas coisas que já planejamos, incluindo a versão 2, com base nos comentários da lista, reduzir um pouco o tempo de discussão na segunda etapa, levando em conta que já foi dedicado um tempo nas primeiras três semanas de discussão da ideia. Então, podemos reduzir esse tempo, não seria tão necessário, mas se quisermos reduzir, não tem nenhum problema, podemos reduzir o tempo priormente. E outra questão é, o que acontece se uma ideia não era tão ruim na primeira parte, não teve apenas a capacidade de ser aprovada, não se entendeu totalmente, então, tem que se dar um espaço, um pequeno fórum, para ideias que se passaram antes, e receber comentários da comunidade. É possível que uma ideia hoje não é apropriada, mas que resolve um problema daqui para frente, em algum outro momento. Então, não pensamos que isso não possa ser discutido mais adiante, quando analisemos outras questões. Perfeito, estamos bem com o tempo? Eu acho que já foram as principais coisas. Muito obrigado, Alejandro. Muito obrigado, Alejandro. E outro é, Esteban, que também está disponível para a parte de respostas. Essa proposta foi recentemente publicada, ainda não tem análise de impacto, então, isso vai ficar para mais para frente, vamos iniciar o tempo de discussão, convidamos vocês para que expressem os seus apoios, que nos digam as suas dúvidas, comentários. Nós temos 10 minutos para isso. Adiante, Carlos. Obrigado, Ariel. Se eu sempre digo Ariel, em algum momento eu vou dar no alvo, com certeza. Bem, por enquanto não tenho nada no painel de perguntas e respostas, estamos parecidos com o Lynch. Olha. Eu vou reunir os filhos do Lynch com os meus filhos, porque aqui também temos aulas de música. Então, aqui há o saxofone, barítono e o piano na sua casa. Então, vamos reunir os filhos. Apareceram comentários. Ricardo Patara comenta em espanhol. Eu concordo, como comentado na proposta anterior, traz mais organização ao processo e transforma em algo mais eficiente. Eu transformo em algo mais eficiente. Jordi Pallet, comenta em espanhol. Vamos, cada um deve se fazer a seguinte pergunta. Os que estão agora conectados, se comprometem, se é aprovada qualquer dessas propostas, a de altura ou essa, a participar de forma continuada? Essa dá um indicador de se tem o efeito proposto e por isso em ambas é imprescindível que tenha uma data de caducidade. Não sei se vocês querem comentar alguma coisa, Alejandro, Estela. Então, a questão é que se a participação não melhora, por exemplo, se vamos imaginar que não conseguimos nada, mas se melhora um pouco, nós já fizemos muito, mas de qualquer maneira, se na frente, mais adiante, não vivemos isso, eu penso que o sistema de caducidade nós não podemos fazer atualmente no PDP atual, mas se nós vamos ver que daqui a um ano nada melhorou ou ainda piorou, nós poderíamos voltar para outra forma ou tirar esse passo. Mas todo o processo, para que seja mais eficiente, precisa de priorização. E essa proposta traz isso. Essa está em todas as teorias de melhoras de processo. Uma parte importante é analisar, uma parte muito importante é analisar e priorizar. Bem, Arturo comenta em espanhol. A favor, penso que devemos resolver o problema e essa proposta pode fazer isso. Flávio Rodrigues comenta em espanhol. Totalmente de acordo com Alejandro Gourmand, porque não podemos perder o tempo discutindo temas que não são relevantes, porém, se são realmente importantes, penso que podemos participar mais. Fernando Frediano comenta em espanhol. É um erro a participação da diretoria do LACNIC nesta fase do PDP, embora não participaram na fase de ratificação e apelação. Um precedente ruim é inecessário, não apenas para o PDP, mas para toda a sociedade do LACNIC. Os parceiros, eu vou responder, respondo eu. Fernando, na verdade, nós comentamos na lista, nós não concordamos com que isso seja um mau antecedente, os membros da diretoria também são os membros da comunidade e não temos nenhum tipo de, vamos dizer, proibição de participar no PDP. Além disso, se nós quisessemos fazer algum tipo de analogia com o governo, vamos dizer, por exemplo, de cada um dos nossos países, o Poder Executivo pode propor leis para o Parlamento para que sejam discutidas. Então, nós entendemos que somos membros da comunidade, podemos participar, vemos um problema e realmente estamos interessados em dar uma solução para esse tipo de problema. E para completar, nós entendemos que não pensamos que nem nos estatutos, nem nas políticas, ao contrário, membros da sociedade nos reclamaram mais participação e estamos interessados em que isso funcione melhor. Estamos realmente fazendo um bem maior do que isso, assim como está funcionando. E, basicamente, entender como o processo de ratificação de políticas, nós aqui não definimos o mérito, mas sim o que é conveniente para o LERNIC como organização, mas membros da comunidade temos a responsabilidade e o direito de participação. Vamos com a seguinte. Edmundo Cáceres comenta que está de acordo com a proposta de Alejandro Irtevan, essa proposta tem o potencial de melhorar o processo de desenvolvimento de políticas. Jordi Palet diz, em espanhão, se é possível dar uma data de caducidade, todos sabemos que é mais fácil fazer isso antes do que depois de fazer outra proposta para mudar isso. Eu diria, Jordi, que não concordo com a data de caducidade, porque ainda se a proposta fosse efetiva, deveríamos fazer outra proposta para modificar a data de caducidade. Então, eu propunho fazer que tenha uma vigência indefinida e, se deve ser modificada porque não teve um bom efeito, bem, vamos fazer isso. A Sael Fernandes comenta em espanhol, que está de acordo com a política, demos oportunidade a mudanças que possam ajudar, senão, como já dizem, é possível procurar melhorar ainda mais. Fernando Frediani comenta, Não são membros da comunidade como nós. Estevam, você está mais parecido com a equipe do que a comunidade. Não, isso não é verdade. Nós somos membros da comunidade que fomos eleitos para cumprir uma função específica. Mas, se eu me sinto membro da comunidade, os estatutos me reconhecem como membros da comunidade. Nós já falamos disso na lista, estamos falando de novo, mas dizer que um membro do diretório do LACNIC não é membro da comunidade não tem nenhum fundamento, nem legal, nem estatutário. Vamos, no passado, muitas vezes a diretoria participou de processos e das políticas e também, outra coisa importante, uma similitude, é que quando estamos na Assembleia de Sócios do LACNIC, estamos como diretores e também participamos em votações. quando representamos organizações. Então, isso é um fato de que nós temos maior interesse em que tudo funcione e porque nós estivemos mais perto do processo e poder aportar conhecimento, contribuir com o conhecimento que temos sobre o processo. Jorge comenta em espanhol, para que não existam dúvidas, pelo momento não estou de acordo com esta proposta na versão atual. Já expuse esses pontos na lista, não vou repetir, mas é importante não estarem duas propostas e peço que os autores que as funcionem, porque ganhamos todos. Existe um não-concesso no final. Jorge também acrescenta. Porque tenho umas quantas. Temos dois minutos. Porque tenho muitas. Jorge comenta que a data de caducidade está colocada em base de cálculos de incremento de participação. Jorge já disse que estou de acordo com a proposta, ajuda a simplificar o trabalho e na medida em que está mais ordenado o fórum e apresenta e se o fórum funciona melhor, as pessoas terão um maior interesse em continuar e participar das discussões. Augusto disse, estou em conta desse tipo de proposta. Claramente é um problema sobre ponderar os temas relevantes para curar, entre aspas, o que é discutido. Mas não compreendo o que seria implementado para continuar com os fios da lista e ler as propostas e apresentações. Talvez, depois de uma nova versão, possa concordar. Mas, pelo momento, não vejo que esteja contribuindo com algo concretamente. A implementação é bem clara. Há um período inicial de três semanas de discussão na que a comunidade está concentrada em se há um problema para resolver ou uma oportunidade de melhoria para aproveitar. E, se existem, a política deve ter a potencial de resolver ou aproveitar a oportunidade. E se, depois dessa discussão, é claro que a comunidade desfecha a resolver o problema ou aproveitar a oportunidade, deve ser dedicado a isso. Então, é consensuado e é começada a discussão do mérito da proposta, da forma da proposta e sua implementação. Se a proposta de política, basicamente, não atinge o consenso de que, potencialmente, pode resolver o problema ou aproveitar a oportunidade, não vamos perder tempo nessa proposta. Aí é descartável. Bem, o último comentário de Luiz, que não é sobrenome, comparto que são membros da comunidade e estão envolvidos, pelo qual é razoável e é conveniente contar com as suas contribuições. Bem, temos, já cumprimos os dez minutos de discussão. Obrigado, Alejandro. Obrigado, Esteban. Então, vamos medir a temperatura da sala para ver, para levar em conta com o consenso. Então, vamos ver se podem publicar o último poll do dia. Poll. Poll. Talvez fosse outro poll. Poll McCartney, é claro. Como a recordada canção de León Gieco. Como aquela música do León Gieco, São Oito. Aqui está, muito bem. O poll. Uma pesquisa, seria o nome, não? Seria essa a tradução. Está cantando uma música do León Gieco. São oito. Esse é o momento como o bate-papo do elevador, que você fala com o vizinho, que você fala que o vizinho que não te deixa dormir de noite, e aquele que tem um... Ah, você é aquele que tem um cachorro que late às seis da manhã, todos os finais de semana? Você não pode dizer isso? Então, fala de qualquer outra coisa. Bem, vamos lembrar como um dado extra, que essas pesquisas são anônimas. Talvez seja um pouco tarde, essa é a última, mas no próximo guião vamos acrescentar isso. Nós não vamos procurar as pessoas para dizer, você já disse isso. São anônimas. Queremos esclarecer que não procuramos quem foi em contra, porque nós não temos essa informação. Ah, nos aclaravam que estavam bajando. Ah, nos aclararam, esclareciam que estavam tirando o Estevam e o Alejandro do papel de painelista. Então, por isso estávamos morando. Estão ouvindo o piano? Ah, sim, aí saiu. Então, estamos prontos para receber o resultado. Bem, vamos ver. Muito obrigado. Bem, a proposta LAC 2020, versão 1, é modificação do PTP para melhorar. A qualidade das propostas e a participação do processo de desenvolvimento de políticas. É por isso o descritor breve. Eu preciso de um ventilador para dizer tudo isso. A LAC 2027, versão 1, ainda está na etapa de discussão inicial, que vai finalizar, quando cumpridas as oito semanas iniciais, no dia 16 de novembro. E, a partir desse dia e até duas semanas depois, os moderadores vão nos comunicar o resultado. Então, nós convidamos vocês a continuar a discussão. Excelente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.